Olá e sejam muito bem-vindos, sou o Wack e galera, vamos continuar com a nossa campanha de Europa Universalis 4 aqui jogando com o Poderoso 1 Que tá tomando uma surra né, mas ok, a gente tá indo, poderia ser pior, sempre poderia galera, sempre poderia Deixa eu te consolidei aqui, 4 regimentozinhos aqui, perfeito Deixa a CID aqui acabar Novo Papa da França, perfeito Vocês, eu posso ativar isso aqui? E vocês, eu vou desativar isso aqui, isso aqui não é o suficiente pra gente Por favor, fiquem Vou dando buzz, ok O cara tem 9 regimentos aqui, uau Tá, isso aqui é um forte, mas fácil de lidar né Deixa eu ativar isso aqui e eu vou desativar isso aqui na verdade E ali, deixa eu te consolidei, deixa eu pegar um regimento, trazer pra cá Você tá desativado, você tá desativado, ok, é isso que eu quero Pronto, vem comigo aqui Vem pra cá, por garantia Só pra esse cara não me atacar e eu ter problemas Vamos lá Calma, qual o problema? Ah, você tá de brincadeira Fala sério Isso aqui é a famosa zoeira Deixa eu pegar esse regimento aqui, já que ele vai dar sopa E por... Ok Vou vir aqui, conquistar meus territórios de volta Unhaul, já foi Perfeito 6 regimentos com 3 é o suficiente Vou deixar que ficou solidente Tirar esse cara daqui Se vai pra cá 4 com 3 é muito mais que o suficiente 3 com 3 também é Peraí, corre não Não corre que a raiva aumenta E aí, meu amigo Cancelei o acesso militar Despertão, né Deu uma despertão Eu deveria ter cancelado Isso Não, não, não Não, não, não Não vai matar meu exército Filho da mãe I hate All reparations Grana And rivalries Ok, isso dá 7 prestígio Pra mim é o suficiente Tchau Eliminou um exército ali embaixo Infelizmente o cara veio aqui E destruiu meu outro exército Mas, whatever Tchau Tchau pra você Você vem pra cá E você vem pra cá Os cara aqui Eu vou fazer As series separadas aqui National Text Modifier National Rest Ok Lindo Maravilhoso O jeitinho que eu queria Uhum Legal Da sua parte, tá Muito legal Da sua parte Militar Tecnologia Consta Administrativa Ou Diplomática Incomilitar Boa Fala sério Fica de zoeira Você não vai pegar aquele exército ali, tá Só pra Deixar claro isso Ó os caras correndo O famoso corre gritando Hum Achei Pegar esses caras aqui embaixo Vem desfazendo as series Perseguindo esse cara Com esse exército Hello there Cheguei E aí meu querido Tudo bem? Melhor que um Só dois Um Tipo isso Ah Vem pra cá Deixa eu deletar essas Eu não vou precisar dele mais Os cara vai bater em retirada Pra cá Felizmente Ah Talvez não Talvez Vem pra cá Exatamente Exatamente Fala sério Tá Agora eu te pego Ok Consolidate Deixa eu fazer esses caras Fazerem siege Na verdade Vem comigo Deixa os caras finalizar Essa siege aqui Vou usar os mercenários Aqui mesmo Vou ter Rebells Uprising Mains Daqui a pouco Muito por conta do meu Water Exaustion Com certeza muito por conta do meu Water Exaustion Quanto que tá lá? 0.9 Ok Se eu comprar Oh fuck's sake Maldito Miss Fucking click Eu queria comprar Water Exaustion Ok Galera Qual o próximo grupo de ideias Vocês acham que nós deveríamos pegar? Digam aí pra mim Ok May choose new position Of the consul Trat Hum Pinal Tartes Tá caindo Que coisa Nem Austria Acho que eu poderia Vassalizar esse cara Aqui Que ninguém poderia reclamar De verdade Esses caras estão em colisão Até agora Contra a minha pessoa Yep Olha o tamanho da colisão Uau Enclarar a guerra aqui A colisão vem? Não vem Pior que não vem E aqui A colisão vem Mas Ah A Áustria não vem Eles já estão em guerra Polônia 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 tá desse lado Então eu tenho que ir pra esse lado Certo? Polônia Dinamarca Nuremberg França É Definitivamente eu quero desse lado Mas Brandeburgo tá lá do outro lado Oh God Brandeburgo não Burgo Como que você ainda criou um regimento? Cara Eu não sei porque eu tô prolongando essa guerra Isso aqui é só uma guerra de humilhação Eu deveria ter What the fuck man Show strength Pronto Ai ai Eu deveria ter feito isso Há muito tempo Mas eu quero Eu gostaria de uma reparations também Devemos ver quanto de grana Uau 215 do caso É uma bela grana Mas show strength É 100 É 100 pontos de cada coisa Make sure strength É muito bom Pra deixar passar O que mais dá pra fazer aqui Mais nada É só isso Show strength É isso 100 pontos de cada Ponto monarca É maravilhoso E talvez mitigue O misclick Que eu fiz ali Ok Tchau Show strength Saxony A próxima vez Pense duas vezes Antes de Entrar numa guerra Contra a minha pessoa Tudo bem que foi eu que declarei Mas pense duas vezes Eu preciso de 10 regimentos Eu preciso de 10 regimentos Talvez eu não devesse ter deletado Aquele mercenário Tem algum mais barato Por aqui Não Mais barato é de 2.72 Ducatos Tem de 3.40 Aqui são 8 regimentos 8 regimentos Me parece Ok Ah 109k de reserva Você tem 8k E 18k na reserva É 3.40 Ok Você Cara Fazer mercenários Agora eu perco Arme profissionalista Porque eu sinceramente Não tenho certeza Não deveria ter deletado Tá galera Eu mandei mal Próxima técnica Ainda tá longe Vou pegar minha próxima ideia O que vocês acham Fala Tiesca Salve Tudo bem Como vai você Diplomáticas ou administrativas Eu tenho Eu tenho duas Ótimas escolhas aqui Eu posso pegar ideias de influência Ou eu posso pegar ideias humanistas São duas ótimas escolhas Eu acho que humanistas É melhor por causa disso aqui Improved relations E fora que humanistas Com diplomática Dá mais É definitivamente Isso aqui é o bônus Bônus infinito Sorry Eu perguntei Eu sei Mas Enfim É isso Vou ganhar 2.2 Ou eu estou tendo um desconto 2.2 Estou tendo um desconto 2.2 Sorry galera Eu sei Eu perguntei E E é isso Mas Mas é isso Sorry Foi na live do ar Que a gente vem Para tomar spoiler É mais ou menos isso Deixa eu Dar uma olhada Numa coisa Eu posso declarar a guerra em você? Eu tenho um Mediate Captain Contra você Eu esqueci de setar você Como Ponto de interesse Eu deveria ter feito isso Há muito tempo Além disso Eu devo ter alguns Acessos militares Bem inúteis aqui Na verdade não Não tenho nenhum acesso Militar inútil Milão Você já quer se aliar a mim? Já quer? Quer se aliar a mim aí? Maravilhoso Eu poderia declarar Guerra na Áustria agora Eu poderia declarar Guerra na Áustria A Áustria provavelmente Está com muito exército ainda Então deixa essa ideia De declarar guerra na Áustria Para lá Eu posso declarar Guerra imens A Áustria ainda Te defenderia Mas não por muito Posso segurar isso aqui Um pouquinho Eu deveria ter justificado Em você What? Eu não justifiquei em você Fala sério Eu sou um cabissudo mesmo Mas eu sou consciente Para ir atrás de você Tinha olhado errado Mesmo engano Se eu declarar guerra agora Nesse exato momento Acho que a Áustria Não defende Porque ele é protestante Certo? A Áustria defende Porque ela é chata Esse cara aqui A Áustria defende Porque Porque sim Esse cara aqui A Áustria defende Aqui Não posso declarar guerra Aqui Eu não tenho Caus Bell Ok Estamos bem então E aqui Aqui a Áustria não se importa E um dos caras Que vem é Trent Mas o Trent Não me interessa muito Esse cara aqui Ele está na colisão Certo? Não, não está não Eu preciso desmanchar Essa colisão Contra a minha pessoa Brunos, Munique Munique Aquele cara ali embaixo Região Os caras aqui embaixo Declarar guerra nele A Áustria já está em guerra nele Contra ele Mas ele é aliado Da Boêmia Sabe-se lá Por quê Munique Declarar guerra em você A Áustria vem Porque eu não tenho Caus Bell Oh, fuck Jesus Por que eu não tenho Caus Bell Nesses caras Vai entender Tá O que me resta Fazer e esperar Preciso fazer drill Nesses caras Levantar esses seis regimentos Aí É isso E Que coisa a gente Na hora que esses seis regimentos Estiverem prontos Cara Por que que Ai Um arco Maravilhoso Um Dois Três Quatro Pronto Assim eu fico Fico no limite Você A Áustria Defende Mesmo Você sendo De outra coisa Vê Esquenta Após Administrativo De graça Sim Claro Por que não Ó Dá pra não Defender esses caras Por favor De volta Vem Como Com a Belize Ok Com a Lisão Aliás Perdão Ó Alguém Pega a Viena Da Áustria Porque Tá me incomodando 35% Calma Derruba isso aí Derruba isso aí Arrebenta os caras Polônia Boêmia Brunson Todo mundo contra aquele cara O cara Deixou a colisão militar Boa Falando em deixar a colisão militar Ei Você Tá Eu vou deixar um Diplomata Right away Inclusive Posso ter mais aliados Deixa eu ver Ah Naples Lembrando que Naples Deu um Cacete em Castela Então talvez seja Um vassalo Um aliado Que faça sentido Esse cara aqui foi pra Zero Como que esses caras Tem 300 Ducatos Fala sério O jogo mais mentiroso Acesso militar de muskman Pode passar a muskman Quero deletar esses caras Aqui Preciso de manpower Preciso de manpower Somando de Diet Um Base tech de 5 Isso não vai acontecer Será que acontece? Não Porque mais 37% Dá 5.48 Simplesmente não rola Isso aqui é o que? Menpower Pelo menos 75% Não vai acontecer E o workshop Em Osborne Isso aqui vai acontecer Osborne Eu quero um workshop Simplesmente não vale a pena A gente vai fazer Pra cumprir a missão Abraçar a contra-reforma Meio que não quero Sei lá Ser reformed Não é ruim Não tem muito centro Bom Tem centro sim Agindo em mim O que você está construindo aqui? Regimental Ok Ok Menos 65% Galera deixando a colisão Sou um cara bonzinho Eu fiz só show strength Fiz nada demais Alcia não perdeu Viena Perdeu Mas só com menos 65% Cara A Alcia está andando Pra lá e pra cá Ela simplesmente não sabe O que fazer Os caras estão Arrebentando A Hungria E a Alcia Foi boa Galera deixando a colisão Isso é bom Cara Esses aliados São bem fracos Eu Poderia derrubar Isso aqui Se não fosse a Alcia É isso É esperar A Alcia ganhar Você tem isso aqui Espero eu que eu tenha Não Não tem um claim Posso pegar isso aqui First treatment 15% de anexação Não Nada disso O banco Quando eles terminam De converter Aparece pra mim Você foi convertido Com sucesso Parabéns E aí É isso Contra a Alcia Exatamente como eu queria Meu querido Bora aí E aí galera Eu não posso desapontar Meu aliado Vocês não acham? Eu acho que eu não posso Não posso Posso desapontar Não posso Certo? E assim Chance de bater na Alcia Mais cedo Tenho Manpower? Não tenho Mas é isso Eu vou muito bem Senhorita Tisca Sabe o que eu vou fazer? Encerrar esse episódio Por aqui E no próximo episódio É isso aí Nós vamos continuar Aquele abraço do ar Que até mais Tchau, tchau Tchau